Pessoal, isto é Amora. Olha esse pé de Amora como está carregado dessas frutas vermelhas que, na verdade, ela é mais gostosa quando você consome ela, quando ela está bem roxinha, como se diz, cor de vinho. E a Serra de Santana dá de tudo. Olha só esse pé de Amora aqui, olha, ela está boa para comer quando ela está assim, nessa cor, é uma delícia. E a Serra de Santana dá de tudo. Graviola, pinha, jaca, caju, manga, jabuticaba. E olha aqui esses pés de Amora aqui. Imagens aqui maravilhosas de um pé de Amora. E olha como ele está cheio de frutas. Olha só. Olha a quantidade de Amora. Serra de Santana dá de tudo.